Mais um vídeo, e hoje, irei mostrar aqui, um dos meus PC's né, que eu tô usando, que eu arrumei ele, eu tô fazendo uns cursos lá né, aprendi a arrumar, já arrumei um e o outro, falta umas coisas, aí eu tô aqui né, editando um vídeo, ó, que foda, nossa, e eu esperei, eu tô, eu esqueci o nome, eu tô fazendo um negócio aqui né, para monitores de alta definição, então, 1080p. HD, fudei HD, esse vídeo não é novo, esse vídeo é aquele vídeo do BF, quando eu fui na casa do Carlos, mas agora tá com umas coisas foda, então, e tipo, o canal não irá voltar ainda, porque né, tá resolvendo tudo aqui, tô baixando tudo, certo, e hoje eu vou tentar baixar já o programa de gravar, aí o negócio de editar já tá aí, e aí eu vou começar a editar tudo. Meus vídeos não vai ser todo dia, se der eu ponho, mas tipo, eu acho que não vai dar não, ter aula, coisa, minha meta vai ser de terça e quinta, fora os extras que eu ponho na semana, mas tipo, vai ser terça e quinta. Se eu começo, se eu vejo assim, se dá pra gravar bem, dá pra editar rápido, ficar da hora assim, todo dia, aí eu tenho todo dia, aí vamos lá né, mas tipo, o horário dos vídeos não tem horário, tipo, não sei, depende né, a internet não é boa. E esse vídeo, talvez ele, se der pra postar hoje, eu posto hoje, se não, irá ser postado amanhã, dia vinte e nove, vinte e nove, sexta-feira. Então, obrigado pela col... pela... ai... pela... 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 pela colaboração. Se você é novo no canal, inscreva-se, gostou, dê like, por favor, não escreva, não me xingue nos comentários que eu parei o canal, e fazer o que né, desculpa, eu tá gravando com o celular. Então, valeu, e...